Comenta um pouquinho qual é a diferença do síncrono para o assíncrono na educação à distância, online, que vai acontecer. E reforçar, por que não, então, utilizar o assíncrono? O que tu vê de perigos maiores, né? Que talvez esse seja aquele esforço extra que gera muito pouco resultado, né? Um esforço grande, mas que gera pouco resultado. Tá, então vamos lá. O síncrono é o seguinte. Eu e você, nós estamos aqui hoje falando sincronamente. Então nós estamos, no mesmo momento, conversando, só que nós estamos fisicamente no mesmo local. Então o síncrono na internet é quando você tem pessoas falando de locais diferentes, mas elas estão no mesmo momento conversando. Então agora nós temos um diálogo síncrono. Você vai definir o local, a hora, e vai definir um canal de comunicação. Qual ferramenta tecnológica que vocês vão se encontrar. Então isso é o síncrono. É como se fosse uma ligação de telefone, só que você vai fazer ela para o computador, com vídeo, com slide, com imagem, com absolutamente tudo. O síncrono, você tem uma série de ferramentas onde eu repasso material ou conteúdo ou aula gravada para os meus estudantes e eu faço aquilo no meu tempo. Então eu gravo a minha aula no meu tempo, eu preparo a minha aula escrita, se ela é uma lição escrita, no meu tempo. Eu recomendo leituras no meu tempo e o meu estudante entra num outro momento, no tempo e horário dele, para ter acesso a esse material assíncrono. E nós podemos nos comunicar ali assincronamente por diversas também ferramentas tecnológicas. E por que você não recomenda assíncrono nesse momento? Bom, na verdade, o assíncrono é muito mais fácil do professor se perder quando não há uma metodologia. Então se você não tem, se a instituição de ensino não tem uma metodologia estruturada hoje para o ensino à distância, e nós estamos conversando nesse momento numa questão de, tem um evento de cisne negro, mudou, temos que nos adaptar. Se a instituição não está muito bem preparada e mais ainda, se o professor não está treinado, não está qualificado com esse tempo, você vai ter risco de um professor sobrecarregar os estudantes e um outro professor fazer algo completamente insignificante. Então vai ter um professor aqui que ele vai dar uma capacidade de leitura 50 vezes a capacidade de leitura que um outro professor vai dar. E esse está errado e o outro também está errado. Um erra pelo excesso e o outro pela falta de estrutura. Então o ensino via internet assíncrono, ele precisa de mais planejamento, de mais estrutura do que o síncrono. O síncrono é mais fácil pegar um professor que já é professor do ensino presencial, onde você já tem os alunos que já estavam matriculados naquela disciplina. Nessa situação que a gente tem, é o melhor caminho na minha perspectiva.